Vai Gustavo, coloca, coloca Opa, eu cheguei Barrio Pênis Naaai Derrubou tudo Pênis igual as textos Cabeçada no microfone Deixa o menino lavar essa placa Meu Deus Meu Deus, o que que aconteceu? Eu também não sei Cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo? Eu, Snowmore filha Eu acho que eu sou o seu pai Eu acho que eu sou o seu pai Eu acho que eu sou o seu pai Eu acho que eu vou fazer Sex Eu vou chorar Não chore porque vamos fazer Sex Como é que eu vim parar em vigios? Como é que eu vim parar em vigios? Caralho Meu Deus, meu Deus Eu tava vendo um vídeo mal de bola Meu Deus Eita, eu tô com o vídeo de vida agora que eu vi Otário Quer ajuda aí, Otário Tô precisando aí IITA Meu Deus Eu matei um e spawnou mais dois Domego Sim Sim Ah, faleceu Ai, filho da puta Só 10 Otário Tô tretando contra dois Tô tretando contra dois Tô mais grande Evely Tô mais grande Evely IITA Mano, mano IITA Grandão Ele mata de boa O cara tá de heavy Tá dando uns 600 de dano a cada um tapa Sim, sim Não, mano, maluco Só o lanjar é Já deve tomar a chave EU FUI WATCHOTONADO WATCHOTOM Mano Tá cerrado agora, na verdade Poxa, o mate já é Estunei o bicho Easy O bicho foi deletado em menos de um minuto Just block, parry and dodge Just block, parry and dodge Matei ele sem perder um de vida Caraca Iiiiihihi Algum de vocês são nível 50? Não Sim, 41 Do lado Aoooo É só fazer isso aqui Nossa, eu tô voando Gustavo Gustavo Eu voei muito Ok É... Ok Se eu matei os navai Gustavo, olha como eu fiquei Que incrível É... Eu já tinha bugado assim também É muito bom PORRA, eu acho que eu dtei perrado Hum, boa É... Uh, uh, uh... Eu descobri aqui Pera, deixa eu perder o microfone aqui Pegar a porra do suco, porra Porra do suco Porra do suco Eu também E aí Eu ando Eu ee... Eu e случi... Jovem...? Jovem...